O 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 Fala pessoal começando mais esse vídeo no nosso canal Giraem Ultra G não vamos jogar o novo módulo aquela arma muita pelona neon colete 3 segura ela vamos lá começar esse vídeo já deixou seu like já deixou bora começar esse vídeo que é nós essa arma está muito a pelona esse novo módulo é muita pelão muito pelo mesmo vamos jogar aqui para ver o que nós pode fazer muita pelona mesmo essa arma já polemos aqui de cara vamos pegar o lado de tec oi mais para o lado de cá sim opa tem dois caindo ali desviar mais pra cá quem é para o lado de celeiro ele vê que tem ali embora se você encher ela todinha aquele recurso dela todinho ela soltou um um disparo que nem o colete 3 segura legal a gente tentando eu estou sentindo uma treta e se não é perco por aqui não consegui acertar ninguém uma hora depois matou um eu tenho que roubamos já é o bichão mesmo hein doido derrubei outro caralho o maluco é brabo meu parceiro chegou me ajudou não vi eu vi o cara subindo esse aqui eu vi o bichão mesmo dois tamanho e no meio mais ou menos aqui não opa escutei o cara tirando por aqui beleza tenta ver se eu pego a outra arma aqui foi mais outro porra matei consegui matar foi uma boa consegui matar e vou salvar meu parceiro ainda bora 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 correr aqui foi difícil matar esse quarto ali esse novo modo aqui você não pode ficar parado mais um eliminado olha o cara ali embaixo achei o cara ali foi mais um mais um embora logo já na tampa pra ficar esperto mano tem um guerreiro vem pra cá zil preciso de você zil que jeito é minhado que jeito é minhado o azul o papo o azul o azul o azul botei a cara morrer tá bom valeu tamo junto pessoal é só pra mostrar como esse novo modo é esse novo modo é top pra quem quer dar uma treinada a mais tamo junto é nóis matei 5 tá bom sem boiar mas fiquei em segundo lugar não se esqueça de curtir compartilhar e ativar o sininho pra você receber todas as notificações dos nossos vídeos novos tamo junto e é nóis valeu não se esqueça de curtir